No capítulo 1 de Romanos, Deus condenou o comportamento permissivo dos gentios, daqueles que não eram parte de seu povo escolhido. Neste aspecto, o ensino de Paulo é realmente muito duro. Podemos imaginar que os judeus bateram palmas pensando, é isso mesmo Deus, tem que condenar os gentios mesmo, eles são muito pecadores. Acontece que no capítulo 2, versículos 1 a 16, Deus anuncia que seu juízo é e será imparcial, todos serão tratados por igual, e que os judeus são indesculpáveis justamente por conhecerem mais de perto a vontade de Deus. Nos versos 17 a 29, Paulo volta a sua pena contra os judeus e diz, assim como os gentios, os judeus também estão condenados. E não adianta se esconder na circuncisão, porque se vocês não obedecem a lei de Deus, a circuncisão de nada serve. Aliás, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo, pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, vem de Deus. A esta altura, então, tanto os gentios como os judeus estão perdidos, totalmente perdidos. Qual a grande lição de tudo isto que nós lemos no capítulo 2? Nós não somos salvos por rituais, por credenciais religiosos, ou por nossa cultura e tradição espirituais. Isso em nada ajuda em relação à nossa natureza pecaminosa. A aprovação não se fundamenta em nossos conceitos e práticas, mas sim nos conceitos e práticas que Deus nos ensina e quer que nós vivamos. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.